Ó, só posso te falar uma coisa? Pode falar o que você quiser. O que eu quero falar é que isso não te chama vara de pescar. Te chama birimbau. Pra tocar? É. Tá, você veio sozinho? Só não tô ouvindo o meu pai e a minha mãe ali. Beijo. Vamos fazer uma coisa. Aqui tem 400 reais que você ganhou, tá? 400. Segura. Não, Dierga. Presta atenção. Tô segurando. Você, como você ganhou pouco, você, eu vou comprar essa vara de pescar, porque eu tenho que pescar no meu sítio, eu te tô 200 pela vara. Tem que ser mil. Hã? Tem que ser mil. Como? Mil reais. A vara? A vara? Tem que ser mil. Tem que ser mil. Tem que ser mil. Tem que ser mil. Tem que ser mil.